Bom dia a todos. Tenho o prazer de anunciar essa nossa conferência sobre a medicina no Brasil colonial, a partir de dois manuais cientistas, pela Ana Carolina de Carvalho Viotti, doutora e mestre em História e Cultura Social pela Unesp, ela é historiadora também por essa instituição, e é do CEDAP, o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa Histórica, alocado também na sua unidade, que é a Unesp de Franca, onde é pesquisadora do grupo temático Escrito sobre os Novos Mundos, uma história da construção de valores morais em língua portuguesa. Ela é investigadora correspondente do Centro de Humanidades de Lisboa e do Centro de História da Universidade de Lisboa, colaboradora da Academia de Ciências de Lisboa. Então, com vocês, Ana Carolina. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer o professor Gildo, o Grupo Cronos e o Centro Interunidades de História da Ciência pelo convite. Tivemos aí alguns percalços para percorrer até dar certo a data, mas agradeço muitíssimo o convite. Não posso deixar de agradecer a instituição da qual eu faço parte, a Unesp, o CEDAP, o Grupo Escritos e a Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, onde eu realizo atualmente o pós-doutoramento em História das Ciências e da Saúde. O convite do professor Gildo, ele se deu por conta da publicação do meu livro As Práticas e os Saberes Médicos no Brasil Colonial, 1677-1808, que é fruto da minha pesquisa de mestrado. E, na ocasião, nessa publicação, a minha ideia foi pensar um pouco quais eram os mecanismos e quem eram os agentes responsáveis pelo exercício de uma medicina nos padrões ou no que seria entendido como oficial no período colonial. Então, eu procurei investigar a ação dos médicos e dos cirurgiões, quer dizer, o braço oficial licenciado da medicina no período colonial. E, diante do convite do professor Gildo e da publicação da obra, eu tentei pensar algum deslocamento, para que não tratasse essencialmente do que já está escrito no livro, mas me dediquei a pensar um pouco sobre uma das facetas dessa medicina oficial, que é a atuação de cirurgiões, especialmente nas minas, durante esse período, especialmente no século XVIII. Peço desculpas aqui pela alteração do título da conferência, que, a princípio, eu trabalharia dois médicos, dois cirurgiões, mas alterei para três. E a alteração não é fortuita, porque, na minha primeira formulação, eu me dediquei a pensar dois dos grandes manuais de cirurgia que foram escritos no período, no século XVIII. Mas os dois cirurgiões aos quais eu me referia, citavam um terceiro, que escreveu no meio tempo ali. Então, eu achei que seria interessante incluir as observações desse terceiro cirurgião, por isso, então, três manuais. E, até onde sabemos, são os três manuais médicos escritos por cirurgiões do período. Então, eu vou me dedicar, nessa breve exposição, a falar um pouquinho sobre as concepções de doença e esse caminho que esses cirurgiões vão percorrer. Então, o que eu me propus a falar hoje? Então, vou falar um pouquinho sobre esses cirurgiões que medicavam e a especificidade de se pensar num... Que é uma oposição que, para nós, hoje, talvez não faça muito sentido. A cirurgia é parte da arte médica. Então, a priori, para o nosso olhar contemporâneo, não haveria, necessariamente, uma oposição entre um médico e um cirurgião. Cirurgiões, hoje, são médicos, eles exercem, são um ramo da medicina. Mas nem sempre foi assim. E é nessa tensão entre médicos e cirurgiões, dessa tensão, que eu vou partir. Vou falar desses três cirurgiões que medicavam e não só medicavam, como escreviam sobre medicina e apresentar um pouquinho sobre eles. Elenquei duas doenças das mais comuns ou doenças que eram comuns, tratadas comumente pelos três cirurgiões. Vou falar um pouquinho sobre os pressupostos e o que eles vão eleger como o grande cerne da arte que eles praticam. E aí tentar chegar a algumas conclusões sobre as aproximações e distanciamentos deles com os médicos. Enfim. Eu peço licença para ler a minha apresentação, porque eu acabo falando muito e acho que poderia ficar um pouco confusa ao longo da reflexão. Então, resolvi organizar um texto e peço licença para ler. Bom, entre os documentos que dão conta de uma devassa eclesiástica na arquidiocese de Mariana, em 1722, são encontradas notícias sobre a atividade de um tal Amaro, negro forro, que medicava naquelas paragens e que, com palavras, curava o bicho e sarava, segundo o que consta nessa devassa, todos os males sem mais outro remédio. De outra devassa na mesma região, há registros do caso de mais um forro que manejava as artes de curar, de nome Pedro, que, em 1759, tinha fama de feiticeiro e dizia fazer curas com algumas raízes. No espaço de tempo, entre as duas acusações, há outros tantos casos de pessoas não licenciadas, ou seja, pessoas que não estudaram os rudimentos da medicina em universidades, ou, tampouco, foram examinadas e autorizadas a praticá-la, obrando pela saúde das gentes, por palavras e por gestos, razão pela qual foram denunciadas aos tribunais. Então, outros exemplos. O negro Ambrósio usava de curar com algumas raízes. João da Silva sabia sangrar e tratar feridas com um repertório variado de mesinhas. Inácio esfregava com raízes as pernas de uma outra forra, Maria da Costa, sarândoa. A forra Páscoa realizava curas com águas ardentes e raízes de pau de fumos. Só para citar alguns exemplos. As chamadas práticas alternativas de cura, a bem da verdade, não seriam exceções no cotidiano da colônia. No entanto, não foram somente os ditos curandeiros, parteiras e barbeiros sangradores, mas também cirurgiões e médicos licenciados, que se encarregaram de desenvolver saberes sobre os corpos no Brasil, saberes aplicados, validados ou refutados através da prática e da experimentação. É o caso, por exemplo, de Luiz Gomes Ferreira, que em 1735 recomendava óleo de ouro para curar o flamão. De João Cardoso de Miranda, contrário ao uso de sangrias na ocorrência do mal de Luanda, o escorbuto. Ou de José Antônio Mendes, que indicava, em 1770, cozimentos de agrimônia e meia pataca de tártaro vitriolado para obstruções no fígado, baço e útero. Com concepções sobre a origem das doenças e as mais acertadas formas de fazê-las ceder, que horas se aproximavam e horas diferiam completamente, esses múltiplos agentes poderiam ser, em maior ou menor grau, encontrados nos mais diversos ambientes, rural e urbano, percorrendo, desculpe, concorrendo pela contratação dos pacientes ou como socorros únicos para males que poderiam acometer todas as agentes. Entre os nomes há pouco mencionados, além da atuação com o fim último de reestabelecer a saúde dos corpos ou a utilização de estratégias semelhantes para obter a cura dos achacos, há uma semelhança que salta aos olhos. Referem-se todos ao ambiente das minas nos 700, um local privilegiado de observação das doenças, sobretudo pelo intenso e nada insignificante fluxo de homens e mulheres livres e escravizados, que no cotidiano que mesclava uma porção de atividades à busca pelo ouro, contraíam, desenvolviam e disseminavam um número expressivo de achacos. Entre os cirurgiões, os três nomes referidos, Luiz Gomes Ferreira, João Cardoso de Miranda e José Antônio Mendes, guardam outra aproximação. Embora licenciados para exercer a cirurgia, não somente se aventuraram em outros ramos da arte de curar, o próprio exercício da medicina e também da farmácia, como descreveram os tratamentos que aplicaram e desenvolveram em verdadeiros manuais de cuidado de si e também dos mais próximos. Dados à prensa com todas as licenças necessárias no período em que se propuseram a escrever. As terapêuticas indicadas, que conjugavam e intercambiavam referências eruditas e populares na identificação dos achacs e na formulação das mesinhas, das receitas, conformaram um olhar particular sobre os tratamentos e remédios que seriam mais eficazes para combater os males que acometiam os mineiros. É sobre as propostas desses três licenciados para a cura das doenças nas minas do século XVIII, as referências de que se valeram para prescreverem remédios e condutas para os adoentados, as pílulas em plastros, beberagens que copiaram ou desenvolveram, e os doentes que contam ter curado, que ainda de forma breve e panorâmica nós trataremos hoje. Antes de falar propriamente das doenças, dos doentes e das estratégias que Ferreira Miranda e Mendes propuseram, vale dizer uma palavra ou duas sobre os dois ofícios relacionados às curas que chamam a atenção aqui, o médico e o cirurgião. E hoje eu não me propus a falar sobre os boticários, porque nós abriríamos aqui uma outra frente de discussão que tornaria demasiado longa a fala. Isso porque na Europa moderna, e eu falo aqui especialmente dos principais centros de formação dos doutores que medicaram no Brasil, como Montpellier, Coimbra e Edimburgo, a distinção entre essas duas, grosso modo, categorias de profissionais era constantemente sublinhada. As convenções de então não consideravam o cirurgião como um especialista dentro da área médica, mas o executor de uma arte inferior, de uma arte manual. O médico seria um letrado e um sábio, que pautava a sua ciência nos livros e na observação dos doentes. O cirurgião, por sua vez, aquele que pratica a prescrição dada pelo doutor, o que executa algo pré-estabelecido e não possui autonomia para produzir receitas, por exemplo. Dito de outro modo, a profissão do médico teria uma ligação com as chamadas artes liberais, enquanto o cirurgião seria representante de uma arte mecânica e, por isso, desvalorizada e inferior. Dois significativos exemplos, cotejados entre tantos que se espalham pela literatura não especializada nos dois lados do Atlântico, ou seja, de juízos tecidos por não médicos, nos apresentam a difusão da ideia de que a diferença entre os dois grupos, cirurgiões e médicos, não era desprezível. E aqui eu vou recorrer a dois exemplos, um muito conhecido, em geral, e um menos conhecido, mas conhecido de quem trabalha no Brasil colonial. No alto dos físicos, do conhecido Gil Vicente, por exemplo, a indagação do mestre Fernando, por que são menos que os outros, quando ele se aventurou a medicar, ele tem como resposta, não, é que o senhor é cirurgião. E mesmo alegando que ele sabia tanto de cirurgia quanto de medicina, ele é rechaçado pelos companheiros e desacreditado, as suas prescrições são desacreditadas. O moralista baiano Nuno Marques Pereira, no popularíssimo Compendio Narrativo do Peregrino da América, de 1728, ao mesmo tempo em que associava a medicina a um ofício nobre, pois não podia ser médico, segundo ele, quem não fosse da geração real, condenava os cirurgiões, por que, nas suas palavras, não satisfeitos de usarem de suas artes, se querem intrometer a darem razões de físicos, por talvez terem lido alguns livros romancistas que ensinam algumas regras da medicina. Em razão de seu repúdio por aqueles que lidavam com o sangue e trabalhavam com as mãos, dizia desprezar o trabalho dos anatômicos indoutos, comparando os cirurgiões a carniceiros com o verdugo na mão, o que é bem forte. Essa diferenciação estava expressa, sobretudo, na letra da lei e em algumas instituições regulatórias da atuação profissional e sanitária dos diversos agentes de assistência aos enfermos, tanto na metrópole quanto nas colônias. Vamos ver rapidamente um breve histórico dessas medidas. Em Portugal, o lugar de físico mora, e aqui o físico é a associação mais direta ao médico, o cargo de físico mora foi criado em 1430, durante o reinado de Dom João I, cabendo-lhe a superintendência dos negócios de saúde e higiene. Em 25 de fevereiro de 1521, a partir de uma carta régea, as atribuições do físico foram mais bem delimitadas e distinguidas daquelas que seriam de responsabilidade do cirurgião mora dos exércitos do reino. Tido como um verdadeiro marco regulatório na Organização Sanitária Lusa, esse regimento circunscrevia a atuação dos cirurgiões e previa que todos os que intentassem exercer os diferentes ramos das artes de curar deveriam se sujeitar aos exames aplicados por esses dois grandes agentes fiscalizadores ou por seus comissários, tanto no aquém quanto no além-mar. Os médicos e também os boticários, eles passariam pelo crivo do físico mora e seus representantes e os cirurgiões, como se pode supor, pelo cirurgião mora ou seus delegados. A partir de 1640, os comissários do físico mora também poderiam realizar devassas. Após uma provisão de 1742, o Brasil só poderia receber delegados formados na Universidade de Coimbra. E, finalmente, em 1774, vem a lume um regimento com força de lei para os delegados e juízes comissários do cirurgião mora e físico mora no Estado do Brasil, com o fim último de inspecionar e regular, através da instituição da fisicatura mora, ainda mais de perto e com mais ferramentas, a prática médica e cirúrgica nessas terras. O que é bem tardio, se você for pensar só em 1774. Esses dois cargos, de físico mora e cirurgião mora, eles foram extintos em 1782, com a criação de um órgão que centralizava as atribuições de fiscalização no reino e seus domínios, a chamada Junta do Proto-Medicato. E, 25 anos depois, foram reestabelecidas as duas funções, de físico e cirurgião mora, e, em 1809, para a gente não ficar aqui acompanhando todo o percurso legal, abole-se a essa junta. Enfim, a partir de 1808, há a instituição do ensino médico no Brasil, através das escolas de cirurgia, e toda uma alteração no regulamento e na formação dos profissionais acaba acontecendo. E é por isso que aqui eu encerro a minha retomada, e também é o Marco que encerra as minhas reflexões no livro que havíamos falado anteriormente. Em poucas palavras, foi através dessas cartas, regimentos e dos órgãos fiscalizatórios que a ação real no tocante ao regulamento da medicina se fez presente no Brasil colonial. Ainda que tenham se mostrado muitas vezes inoperantes, as medidas régeas procuravam colaborar para a legitimação do discurso médico como autoridade inquestionável no que concernia ao conhecimento dos males e nas medidas para o seu tratamento. Nas Minas Gerais, onde as câmaras municipais também exerciam controle sobre a ação dos que se dedicavam a tratar as enfermidades, complementando, em certa medida, o papel dos delegados do físico-morte, houve momentos em que a administração precisou frisar a obrigatoriedade do licenciamento, como fizeram, por exemplo, os camarários de Vila Rica, em 1715, ao postular que, e eu cito, nenhum cirurgião, não sendo aprovado e não ter apresentado carta de aprovação do físico-morte neste estado, não possa curar. Isso bem antes, então, do recorte que a gente está trabalhando, que é a primeira obra de 1735. Coibir a ação dos ditos charlatães e assegurar não apenas a presença de licenciados, mas de diplomados avaliados e aprovados, cada qual em sua especialidade, seria o grande intuito dessas medidas. Os doutores, defensores de sua supremacia no exercício das artes de curar e interessados em demarcar as fronteiras pouco rígidas ao sul dos trópicos entre as artes liberais e mecânicas, endossavam a necessidade de haver órgãos de fiscalização, do exame apropriado ser efetivamente cobrado e da emissão de licenças específicas ser um quesito fixo de atendimento aos doentes. Os regimentos e os despachos encontrados nos pedidos de licenciamento para obrar nas curas ressaltavam que as licenças para os mecânicos ressaltavam para que os... Desculpe. Ressaltavam que as licenças para que os mecânicos atuassem nas artes liberais adivinha somente nos casos em que havia manifesta inexistência de médicos e, além disso, dando sempre às autorizações um caráter temporário, excluindo as tentativas de perpetuação das licenças, o que daria um caráter realmente excepcional e provisório para a autorização de cirurgiões atuarem na medicina. Ao que parece, porém, a urgência frente à manifesta inexistência de médicos tinha maior recorrência que a abundância desses médicos. É o que mostra, por exemplo, uma petição dos vereadores no Rio de Janeiro, já em 1785, solicitando à rainha, dona Maria I, uma autorização extraordinária que legitimasse o trabalho médico dos cirurgiões, de modo a suprir a carência daqueles profissionais. A princípio negado, o pedido foi atendido sob algumas condições. São elas. Desde que tivessem prática de alguns curativos em certas enfermidades, se examinassem e aprovassem para poder curar e usar dessa medicina prática, na falta de médicos e apenas em lugar de sua necessidade. Então, só nessas condições, os profissionais também poderiam medicar, ficando a cargo dos camarários, o cuidado para que a população não sofresse o dano de ser medicada por pessoas. E isso consta aqui na autorização. Pessoas absolutamente ignorantes, idiotas, que mais enfermam e arruinam a saúde, a qual não interessa nem ao bem público. São, pois, impulsionados por esse atendimento ao bem público, pela utilidade direta a agentes que três cirurgiões atuantes no Brasil do século XVIII, os indicados Luiz Gomes Ferreira, João Cardoso de Miranda e José Antônio Mendes, avaliavam o estado dos doentes, identificavam o mal que os atormentava, prescreviam um medicamento mais acertado ou mesmo produziam essas fórmulas e imprimiram em papel e tinta seus sucessos e observações. Esse objetivo é constantemente destacado pelos cirurgiões em diversos pontos dos livros e sob diversas formas. Gomes Ferreira, no prólogo do Erário Mineral, constatava haver um hiato entre a procura por tratamentos e sua oferta. Em suas palavras, eram tão remotas partes que hoje estão povoadas nessas minas, aonde não chegam médicos, nem ainda cirurgiões que professem a cirurgia por cuja causa padecem os povos grande necessidade. Miranda, também no prólogo da sua relação cirúrgica e médica, apresentava diretamente a justificativa para a sua empreita, para escrever sobre medicina. E eu cito, o estímulo que me moveu a empreender este trabalho, desvanecendo-me os bens fundados temores que me deviam causar o conhecimento de minha incapacidade, foi o conhecer a grande necessidade em que se achavam os enfermos. De maneira semelhante, Mendes, no primeiro capítulo de seu governo de mineiros, reiterava a carência de materiais com que ele havia preparado nos seguintes termos. Muitos são os livros doutos que se têm dado à luz, tanto cirúrgicos, farmacêuticos, como na mesma medicina, que, por não acrescentar escrita, não refiro uns e outros, mas como todos esses são derivados a professores de uma e outra faculdade, e nenhum deles atende à necessidade urgente que há naquelas remotas partes, onde totalmente nem há professores de nenhuma delas, nem boticas, assim se faz preciso fazer esta pequena obra. E completável. Por esta ação, que só o zelo do bem comum e amor ao próximo me comove, espero que os críticos e êmulos ou mordazes aristarcos não me culpem de vaidoso, pois não é minha mente dar leis na medicina nem aos médicos. Não me parece delito apontar os remédios que a minha experiência e boa diligência têm mostrado singulares no efeito no clima da América e, com eles, livrado a muitos enfermos de funestos casos. Muitas vezes, os próprios sensores das obras faziam constar em seus pareceres a utilidade dos livros, como se lê, por exemplo, nas palavras do Frei Emanuel de Serqueira, oficial do Santo Ofício, que assim sumarizava a obra de Ferreira, o Erário Mineral. Contém muitas notícias do clima das terras das minas, por ter nelas assistido 20 anos, muitos remédios e várias observações para curarem muitas enfermidades de que, até o presente tempo, não se tem escrito. Tudo útil e ainda muito necessário para a saúde de todos os que habitam e se acharem assistentes naquelas terras. Não é demais ressaltar, no entanto, que a hierarquia entre os profissionais envolvidos na cura das doenças de que falávamos era a todo tempo reafirmada, mesmo quando o fim último para a sua atuação e registro de incursões dos mecânicos nas artes liberais era o socorro àqueles que não tinham como contar com médicos diplomados. Ferreira demonstra a sua ciência das possíveis repreensões que poderia ter já na primeira página do prólogo de sua obra, ao que responde de forma incisiva. Se for censurado por escrever da medicina sendo professor da cirurgia, respondo que a cirurgia é parte inseparável da medicina e de mais, que nas necessidades da saúde os cirurgiões suprem em falta dos senhores médicos e com muita razão em tantas e tão remotas partes que hoje estão polvadas nessas minas onde não chegam médicos nem ainda cirurgiões que professem cirurgia por cuja causa padecem os povos grandes necessidades. Para remediar estas e dar à luz aos principiantes nesta região sai a público o erário mineral. Algo semelhante se depreende, por exemplo, na própria carta de aprovação da publicação da obra do cirurgião licenciado João Cardoso de Miranda a relação cirúrgica e médica avaliada pelo doutor Francisco Teixeira Torres cirurgião morto do reino e da câmara. Ali lê-se o seguinte esta obra só pelo título convida os curiosos a sua lição porque nele se vê que seu autor sendo somente cirurgião se animou a escrever de cirurgia e de medicina que suposto nos primeiros tempos andaram juntas nos mesmos professores há muitos séculos que se separaram e que se conservaram divididas em diferentes sujeitos. Todos os dias encontramos cirurgiões que curam da medicina e sendo proibido no reino por lei expressa de vossa majestade na América onde são tão dilatados os domínios tão inumeráveis tão inumeráveis os doentes e tão poucos médicos formados na universidade é mais desculpável esta resolução ainda que proibida não só porque a proibição faz mais apetecido este exercício mas porque a necessidade obriga a que os mesmos senhores façam remédios aos seus escravos e assim como é raro assim como raro é o barbeiro que não cure de cirurgia é raríssimo o cirurgião que deixe de curar de medicina porque todos querem adiantar-se talvez por isso seja possível encontrar uma autocensura uma espécie de autocrítica anunciada pelos próprios cirurgiões e seus tratados como revela o texto de Mendes e ele diz já conheço que me responderão que a administração de remédios internos pertence aos professores de medicina e que estes comeróis de tanta ciência terão inúteis as minhas advertências mas ele diz isso num tão nitidamente contrariado admitindo que a sua formação não habilitaria a escritura de uma obra de medicina mas como observador experiente ele se via apto nas suas palavras eleger receitar limitar compor os remédios que a experiência me inculca a curar as enfermidades pela mesma razão quer dizer como uma outra forma de responder as críticas sobre a competência de empreender um estudo de fôlego na área da medicina é possível identificar alguns momentos de alto louvor nos textos desses cirurgiões Gomes Ferreira conhecedor como acabamos de sublinhar das advertências que poderiam pairar sobre o seu trabalho não cansará de engrandecer suas habilidades práticas tão eficazes e completas para ele quanto as dos médicos e ele diz e pelo que cada dia estamos vendo é a experiência a base fundamental da medicina e cirurgia e se houver o que não duvido quem contradiga ou não creia o que digo neste volume e fizer o contrário sucedendo-lhe mal dará conta a Deus das vidas de que foi homicida porque o que digo que fiz é verdade e se lhe deve dar inteiro crédito porque sou católico e cristão velho pela graça de Deus e não havia de enganar alguém em matéria de tanta consequência católico cristão velho experiente é nesses termos que Gomes Ferreira se apresenta e legitima a sua atuação e a sua obra seria esse o perfil dos representantes licenciados nas artes de curar das minas quais os predicados que esses profissionais deveriam ter para receber em crédito de seus pacientes o que mais afinal sabemos sobre quem eram esses homens esses cirurgiões que medicavam experimentavam e que registravam a sua prática então eu falarei rapidamente sobre uma mini biografia dessas três figuras que estamos tratando então de Ferreira pouco sabemos além das informações que ele mesmo disponibiliza de forma dispersa em seu erário ele nasceu na vila de São Pedro de Rates na província portuguesa do Douro e em Lisboa teve contato com o ofício de cirurgião barbeiro provavelmente com o licenciado Francisco dos Santos cirurgião da enfermaria real de Dom Pedro após concluir sua formação no hospital real de todos os santos também em Lisboa licencioso em cirurgia e como cirurgião sempre munido de sua carta de licença isso é algo que ele vai ressaltar ao longo de toda a obra atuou na carreira da Índia foi no trajeto marítimo que adquiriu experiência e acabou chegando ao Brasil primeiro na Bahia em 1707 com uma estada curta depois por mais três anos de 1708 a 1710 quando conheceu as minas e lá contraiu uma grave doença tudo isso ele vai narrar ao longo da sua obra recuperado no mesmo 1710 rumou para as gerais pelo caminho do sertão em busca como tantos naquela época de fortuna estabeleceu-se em Sabará e por 20 anos medicou naquela vila e em outros sítios da capitania que careciam de doutores dessa prática e do entendimento que as doenças se manifestavam nas minas que as doenças que se manifestavam nas minas requeriam tratamentos diferentes do que ele já conhecia e dominava que advenha o erário mineral João Cardoso de Miranda parece ter percorrido uma trilha semelhante ele nasceu em Portugal na freguesia de São Martinho de Cambres junto à cidade de Lamego e após especializar-se nas artes cirúrgicas atuou ao que tudo indica primeiro como socorro embarcadíssimo nas rotas do mar e depois resolveu migrar para o Brasil medicando entre a Baía de Todos os Santos e as Minas Gerais entre um lugar e outro atendeu centenas de adoentados e escreveu duas obras a relação cirúrgica e médica que é a que eu trato hoje mais especificamente mas também uma outra obra chamada Prodigiosa Lagoa descoberta nas Congonhas das Minas que tem um tom menos que segue menos os padrões científicos da época do que a relação cirúrgica e médica porque ela vai tratar que ele vai contar 108 casos de pessoas que visitaram essa lagoa que ficava nas Congonhas do Sabará e que miraculosamente foram curadas dos seus males então foram males diversos e essas águas que seriam milagrosas teriam tem até alguns estudos sobre quais seriam as propriedades dessa água mas aqui no livro dele ele só vai contar todas as virtudes que essa lagoa santa tinha para cura de diversos males mas hoje me atenho exatamente a relação cirúrgica e médica que é formatada dentro dos cânones médicos de então bom ele trocou receitas com Gomes Ferreira de quem foi em alguma medida próximo descrito por Ferreira como um cirurgião curioso e sem ofensa dos mais da primeira estimação Miranda teve alguma dificuldade em obter as licenças para publicação de sua fórmula para tratamento do mal de Luanda o escorbuto uma invenção como veremos e nas suas palavras zelosa do bem comum por essa razão Ferreira fez constar em seu erário com todas as referências e créditos uma década antes de ter conhecido a prensa com outras receitas na citada relação então essa receita para a cura do escorbuto ela já consta no erário mineral referendada como uma invenção do João Cardoso de Miranda vai sair dez anos depois na própria relação mas há um um gap porque o João Cardoso ele vai ter muitas dificuldades em conseguir as licenças esse mesmo físico que eu havia me referido que faz essa dar uma ofenetada nele na licença havia recusado primeiramente a publicação da obra dizendo que não havia nela nada de novo bom mais de uma década depois dessa publicação da relação cirúrgica e médica mais precisamente em 1770 a queixa as infecções escorbúticas e o tratamento proposto por Miranda voltam a baila na obra de José Antônio Mendes o governo de mineiros muito necessário para os que vivem distantes de professores seis oito dez e mais léguas padecendo por esta causa os seus domésticos e escravos queixas que pela dilação dos remédios se fazem incuráveis e a mais das vezes mortais pelo seu extenso título transparece a intenção do autor em produzir uma espécie de manual para auxiliar diretamente os que constantemente não podiam contar com a assistência de profissionais da saúde como Gomes Ferreira aliás como era corrente naqueles tempos o arcabouço teórico de que se valeu para direcionar seu olhar as doenças das minas foram obtidos no hospital real de todos os santos em Lisboa onde posteriormente recebeu a licença de cirurgião anatômico ainda que a anatomia não constasse a época no rol de disciplinas ministradas nesse hospital já no Brasil percorreu o mesmo caminho de Miranda e de Ferreira primeiro se estabeleceu na Bahia depois rumou para as Gerais destacado entre seus pares alçou o posto de comissário-geral do cirurgião morre nas Américas impelindo-o a vistoriar hospitais fiscalizar as boticas periodicamente e nessas andanças conhecer de perto o tipo de assistência que estaria ou não disponíveis aos habitantes do Brasil esses cirurgiões em conjunto diagnosticaram descreveram propuseram tratamentos e indicaram os desdobramentos possíveis de pelo menos meia centena de doenças que consideravam recorrentes entre os homens e mulheres transeuntes ou viventes livres ou escravizados nas terras do ouro e diamantes embora seja possível identificar a ênfase em doenças e terapêuticas específicas em cada um dos tratados por exemplo o Gomes Ferreira ele vai discorrer longamente sobre envenenamentos e sobre pontadas Miranda dá atenção além do escorbuto aos males dos olhos oftalmias chagas na córnea névas que seriam as cataratas leucomas e Mendes fala muito especificamente sobre o fleimão que é uma espécie de abscesso infeccionado só para mencionar alguns poucos exemplos e aqui eu proponho que falemos das doenças de duas das doenças que aparecem entre as preocupações dos três cirurgiões encontradas não necessariamente em um grupo particular de doentes e observar um pouco das similitudes das diferenças entre as propostas terapêuticas dos três as doenças que se manifestavam na pele ao que parece eram muito recorrentes em toda sorte de habitantes das minas e mereceram a atenção dos três cirurgiões relatos e prescrições sobre chagas diversas como bexigas sarampos icterícias feridas abundam nos manuais a erisipela em particular é referida nos três tratados numa espécie num espaço de miscelâneas o tratado 3 do erário mineral como um capítulo inteiro na relação cirúrgica e médica é o capítulo 2 e como o primeiro capítulo do governo de mineiros Miranda é quem fornece mais detalhes sobre a queixa as partes por ela afetadas os tipos seguidos das causas dos sinais dos prognósticos e das formas de curá-la nas palavras dele é a erisipela um tumor ou inflamação produzida de sangue fervente e bilhoso extravasado entre a cutis e a cutícula a parte afetada é principalmente o couro por nele estagnarem os sucos coléricos que as partes principais arrojam depois no governo de mineiros de Mendes a doença é descrita como um mal que costumava dar em muitas pessoas segundo ele quase que por uso e talvez por isso o cirurgião não julgou imprescindível oferecer uma descrição de sinais tão pormenorizada a erisipela para ele manifestava-se com e eu cito febre grande e muitos figores do frio atingia homens livres e escravizados sobretudo os que lidavam com a extração de minérios e também mulheres solteiras e mesmo pejadas ou grávidas para tratá-las Ferreira informava que o melhor remédio que tem a medicina e cirurgia é a água ardente alcanforada em que deveriam se misturar um pouco de água de flor de sabugo no caso de haver a doença já ulcerada ele dizia da penúria e do tratamento com propriedade isso porque ele trabalhou o que era muito comum o Gomes Ferreira além de ser cirurgião ele também foi mineiro ele também atuou na lavra das minas e ele teve um problema com a erisipela e ele vai dizer vai contar como ele viveu a doença e como ele se curou então vou contar para vocês um pouco sobre a penúria do Ferreira nessa doença e ele diz fui temperando aquela inflamação e com dor com remédios anóginos mas sem fruto porque veio a escoriar-se ou para melhor dizer a esfolar-se toda aquela parte onde tinham chegado os ditos saquinhos e ficou tudo em carne viva com dores quase insuportáveis e aplicando variedade de remédios por conselho não só meu como de um cirurgião e um médico amigos todos foram baldados e nesse tempo chegaram as dores e ardores a tal extremo que me impediram de comer ou tomar respiração não podendo consentir que a tais partes chegasse pano mão ou lençol estando as pernas tão inchadas e os pés que me puseram em tal desconsolação que comecei a considerar comigo que seja possível que tendo eu escogitado inventado tantos remédios fora da regra dos autores como que tenho remediado a tantos enfermos não escogite agora ou para mim vendo-me tão atribulado temendo com justa razão uma gangrena e sucessivamente um perigo evidentíssimo estive algum tempo implorando o auxílio divino e passado pouco espaço mandei fazer em minha presença o remédio seguinte com o qual fiquei inteiramente são dentro de três dias o gomes ferreira revela ter temido com justa razão uma gangrena por encontrar-se em perigo evidentíssimo depois do auxílio divino que ele recorreu ele manipulou a seguinte a seguinte fórmula uma mão cheia de folhas de tanchagem outra folha de malvas outra de folhas de malvas e meia de ranchinhas de sassafras verdadeiro mandei cozer tudo em um tacho com quatro frascos de água comum que fervesse até diminuir a metade fazendo-se primeiro medida dos dois em que havia de ficar e com este cozimento tépido fui banhando as pernas até a água ficar fria ou quase de todo fria lançando-lhe-a de alto e nela molhei um pano de linho delgado de camisa de homem e pus um em cada uma e tanto que se secavam tornava dar banho a pôr panos de sorte que quando principiei a usar deste grande remédio seriam onze horas da manhã e neste dia tomei sete ou oito banhos ao terceiro experimentei muita melhora nas dores e o que estava em carne viva já tinha algum sinal de pele nova secando e murchando e no mesmo dia fiquei tão aliviado que dormi esta noite admiravelmente o mesmo fui continuando passando-se poucas horas de um banho ao outro e foi Deus que servido que dentro de três dias fiquei com as chagas encontradas na perna e pés sem inchação alguma e em sua forma natural o licenciado achou por bem dar mais algumas informações sobre o estado das chagas para a aplicação de seu invento medicamentoso é muito para advertir que quando estavam as chagas abertas antes de usar do dito remédio estavam elas lançando por todos os poros o humor colérico tão delgado e mordaz que me fazia inquietar com dores e depois que usei deste quase milagroso remédio não lançaram mais o tal humor nem houve mais dores e a grande inchação começou a ceder a ele o que tive por grande favor do céu dar uma inteligência para o compor e conseguir tão grande felicidade o que não aconsei com tanta variedade de remédios de botica João Cardoso de Miranda por sua vez diferenciava a ocorrência da Elisipela em tipos distintos então não havia só uma forma de manifestação dessa doença e apresentava alguns dos tratamentos e contendas de interpretação e ação que seriam recorrentes nesses tipos diferentes segundo ele uns acham mandarem que evacue a causa antecedente com remédios outros dizem que se principie purgando outros se principiar sangrando das muitas receitas que ele prescreve há as águas com papoulas e xaropes áureos as com borragens ponta de viado óleo de caranguejo láudano além de raiz de escorcionera tamarindos ruibarbo cristal mineral com cardo santo flor de sabugo antimônio diaforético e mesmo sal de víboras finalmente José Antônio Mendes indica um preparo medicinal semelhante ao postulado por Gomes Ferreira informando as medidas de cada ingrediente da fórmula com detalhe aquela fórmula que o Gomes Ferreira anuncia como milagrosa que ele testou nele mesmo o Mendes vai dizer como faz uma oitava de alcanfor desfeita em uma libra de aguardente e duas oitavas de triaga magna para ministrar o remédio da forma mais acertada era fundamental ele nos conta observar os sinais e as particularidades do adoentado e ele diz se suceder vir a esta queixa com vômitos grandes sendo a pessoa de sua natureza colérica e havendo antecedentemente sinais de enchimento nas primeiras vias ele ressalta será muito útil vomitar logo no princípio com meia onça de água emética considerar as particularidades doente mostrava-se pois um pressuposto para o sucesso das curas isso porque havia condições que poderiam potencializar ou mesmo causar a intercorrência de algum achaque como a ingestão prévia de algum alimento ou um sintoma diferente dos conhecidos estabelecidos na cartilha dos doutores o caso que trataremos rapidamente a seguir é um bom exemplo dessa possibilidade de atingir mais ou menos um determinado grupo de pessoas que é o escorbuto que afetava os homens do mar sobretudo os escravos a doença ela não era nova e nem exclusiva dos setecentos havia muito que os médicos e os cirurgiões preocupavam-se com ela até mesmo nos Lusíadas de Camões consta um verso sobre esse temido mal do mar embora atingisse como conta o autor do erário pretos e brancos disseminou-se a ideia de que o mal adivinha da África não por acaso foi batizado como mal de Luanda e que eram os escravos os responsáveis por infeccionar a todos inclusive o ambiente discorrem com pormenores sobre a dita doença Miranda que como indicado diz ter sido impelido a escrever sobre medicina justamente pela insistente ocorrência do achaque e Mendes concordando sobre o papel dos alimentos corruptos e salsuginosos e dos salitros vapores do mar como as grandes causas do escorbuto a síntese do autor do governo de Mineiros é ilustrativa dessa situação as mais urgentes causas de semelhante queixa aos alimentos grosseiros crassos e corruptos de que se usa na maior parte dessa América dar-se aos negros principalmente aos que vêm da costa da África que se sustentam no mar de mantimentos não só grosseiros como muitas vezes meio podres bebendo também de água meio corrupta e na falta deste passando muita sede que algumas vezes os obriga a beber da mesma água do mar e tudo mais a este respeito e causa de que as embarcações cheguem com escravatura de tal infecção os sinais mais comuns escorbuto diz Miranda são nas suas palavras as gengivas ulceradas com cor de berinjela e um cheiro fétido diversas manchas pelo corpo com várias cores principalmente azuladas amarelas e negras que só seriam visíveis segundo ele nos brancos e inumeráveis outros sinais como as opilações principalmente em toda a região do ventre pés e pernas outras outras vezes em todo o corpo a língua branca e viscosa os olhos pela parte de dentro pálidos chagas em várias partes estupores paralisias convulsões hidropesias asmas tremores cansaços falta de respiração enfim uma série de outros indícios que poderiam significar a ocorrência do escorbuto mas que só poderiam ser identificados pelos médicos especializados ou cirurgiões para tratar dessa pestilência a proposta de Miranda combinava três medidas e nas suas palavras a primeira ordenar ou dispor os alimentos de que devem usar os enfermos a segunda tratar de evacuar a causa antecedente desopilar e abrir as obstruções opugnar a maligna qualidade e a terceira acudir os danos externos entre os alimentos são elencados como de boa nutrição e fácil ingestão o frango a galinha a vitela o cabrito sempre bem cozidos com alface beldroegas chicor e borragens para o trajeto marítimo que impunha limites a variedade de gêneros possíveis de transportar são indicadas cevada raiz de chicor e mesmo grama dever-se evitar por outro lado tudo quanto fosse doce e se o doce fosse o único alimento disponível por conta da conservação ele dizia que era bom preferir marmelada perada ou pecegada qualquer coisa que tivesse menos açúcar complementarmente deveria ser administrada uma receita desenvolvida por Miranda anunciada no erário e composta dos seguintes elementos cozimento de raiz de chicória grama fragrária douradinha amastruços e cocleária três libras sendo as ervas verdes e sendo secas fique cozimento em libra e meia confeição de diatártaro reformada e sal catártico de cada uma três oitavas saltártaro três oitavas antimônio marcial e espírito de cocleária de cada uma duas oitavas xarope de chicória de Nicolau com rui barbo três onças misture-se a esta fórmula somam-se na relação de Miranda pelo menos quatro receitas de emplastros para as chagas com elementos que iam desde o óleo de amêndoas doces à água ardente ou à água de rainha de Hungria no livro de Gomes Ferreira é seguida de uma longa explicação sobre o que eram os mastruços e um relato detalhado do atendimento de um tal Francisco Ribeiro da Costa achacado pelo escorbuto e no governo de mineiros antes da moderna associação da doença entre o escorbuto e a carestia de vitamina C já havia uma prescrição para esfregar as gengivas com limão azedo e sal moído o que não parece algo agradável todos eles vale sublinhar não deixam de referir que seu conhecimento sobre tão severa malignidade era superior ao que já se havia noticiado ou desenvolvido graças maiormente aos anos de observação dos doentes na manipulação de simples incógnitos na Europa e a perspicácia na atuação das gerais Mende assevera portar sempre um determinado remédio chamado bituin antimone para empregar nos casos em que o mal de Luanda estivesse no grau avançado explicando do que era feito o remédio e criticando os seus colegas que seriam menos preparados para atuar nessa doença e ele diz esse remédio vem a ser a manteiga de antimônio que se os professores cirúrgicos meus companheiros tivessem dela o inteiro conhecimento que eu tenho lhe fariam a particular veneração que eu faço porque nunca estou sem ela e a levo em minha companhia do diagnóstico e tratamentos anunciados para eles e pela ou mesmo para o mal de Luanda é possível extrair algumas informações importantes sobre o entendimento ou uma regra mais geral que ainda vigorava mesmo nas últimas décadas do dito século das luzes entre os cirurgiões mineiros embora seja difícil congregar todos esses licenciados em alguma escola não seria exagero afirmar que todos eles partiam dos mesmos princípios ou de um arcabouço teórico comum para medicar os fundamentos hipocráticos ou hipocráticos galênicos e eu não vou me ater muito aqui a teoria hipocrática porque sei que vocês inclusive não só a estudam como inclusive já houve aqui a oportunidade do professor Gildo fazer uma exposição sobre uma leitura dela bom não há nas obras abordadas neste breve estudo nenhuma que não se refira ao menos uma vez ao grego seja para louvar seus aforismos seja para dar a eles uma nova roupagem até finais do século 18 quando se nota o termo das doutrinas hipocrático-galênicas em mais ou menos toda a Europa tanto na medicina quanto na farmácia as teorias consideradas modernas passam a ser sistematicamente utilizadas os fundamentos enunciados pelos supracitados doutores da antiguidade são aproveitados aqui nesses tratados bom de uma etiologia que seria simples mas extremamente inovadora para o seu tempo hipócrates ele vai ser o primeiro que deu os preceitos da medicina reduziu a forma e método com que as curas se fez adquiriu um um grande nome principalmente no contágio contágio que os gregos lhe tributaram as mesmas honras e venerações que a Hércules ele partia do pressuposto que o equilíbrio dos humores corporais garantiria ou alimentava a esperança de uma saúde perfeita em linhas gerais a sua teoria baseava-se na composição do corpo por quatro grandes elementos os chamados humores o sangue a maior porção de todos a fleima menor que este a cólera a menor porção que a fleima e a melancolia o menor de todos os outros além de outros quatro elementos a falta ou o excesso ou a corrupção desses elementos gerava as doenças e ao médico caberia não só identificar qual seria o humor afetado mas sobretudo realizar um prognóstico dos achacs por meio da observação acurada dos sintomas aliás a grande diferença entre as paráticas mágicas dos contemporâneos de Hipócrates e dos contemporâneos dos cirurgiões que aqui eu falo e a medicina dita racional que propunha estava no seguinte procedimento desvendar as causas dos fenômenos compreender o funcionamento do mundo e a partir daí prever a sua evolução essa medicina poderia ser classificada como uma escola clínica grosso modo de observação imediata instantânea do paciente dos sintomas apresentados e visto que a doença se manifestava nos doentes de diversas formas era necessário que o médico observasse caso a caso nesse sentido o trabalho do doutor deveria conjugar tanto a procura pelas leis gerais que regiam as doenças como as suas especificidades encontradas no exame cuidadoso e individualizado dos pacientes por essa razão não surpreende que Ferreira Miranda e Mendes dissertem muito ao longo das suas obras sobre os casos particulares atendidos as observações que empreenderam nomeando os pacientes e ainda as diferentes prescrições para males com sintomas semelhantes o erário mineral entre as obras que aqui foram apresentadas é o que mais salienta o papel do testemunho nos sucessos descrito sempre com minúcias como a validação como uma forma de validação dos tratamentos propostos das impressões que fizeram sobre os indivíduos atendidos o que fica patente ao valor do olhar especialista diante dos achacs em oposição ao olhar dos que não seriam bachareis os escritos de outros médicos e cirurgiões dão suporte a esse olhar especializado e constam sempre referendados nas obras novamente Luiz Gomes Ferreira é quem dá mais detalhes sobre os seus contatos com outros doutores e elenca autores comumente arrolados pela literatura médica lusa então ele vai citar o Amato Lusitano o Zacoto Lusitano o Daniel Senerto do Arte Madeira Raiz Antônio Ferreira Manuel da Silva Leitão além dos clássicos Galeno Avicena Silvático para citarmos só alguns a sua maior influência a maior influência do Gomes Ferreira parece ter sido João Curvo Semedo doutor de fama reconhecida no reino e que como os cirurgiões aqui apresentados combinavam conhecimento médico com as observações empíricas e receitas inovadoras de bezoarticos trociscos que seriam umas pílulas águas vinhos elixires triáguas remédios de segredo que se combinavam com referências populares discriminar essa série de nomes não era fortuito mas uma forma assim como o detalhamento dos casos de embasar legitimar e dar áreas de verdadeiro as informações e tratamentos por ele indicados se foi visto e testado portanto eficaz mesmo que pareça inédito e sobrenatural é bom para tratar de tantos achacs e aqui enumero alguns fraturas cesões fluxos de sangue asmas gonorreias paralisias carbunculos cirros pleorisias oftalmias sarampos e outras mais curiosas pústulas no membro viril edemas mau cheiro no sovacos tudo isso consta nas prescrições que esses médicos vão julgar importantes de serem tratadas nesses manuais esses licenciados se valiam de uma série de estratégias ingredientes e remédios simples e compostos alguns já conhecidos e disseminados pela literatura especializada outros especialmente desenvolvidos por eles ferreira por exemplo chamava insistentemente a atenção para a importância de não restringir os tratamentos aqueles famosos pautados mais na tradição que na observação dos corpos da alimentação do clima das manifestações mórbidas específicas da região em síntese e em suas palavras assim como sempre me pareceu justo obedecer a razão me pareceu sempre temerário contradizer a experiência pois a razão e a experiência são as duas colunas em que se sustenta a medicina e a cirurgia aos que censuravam muitas de suas fórmulas ou advertências ferra refutava ainda que todas essas coisas pareçam incríveis e contra a razão a experiência mostra que são todas verdadeiras isso não quer dizer que fora possível ou mesmo desejável a esses doutores radicados no Brasil abdicar da farmacopéia que conheciam ou substituí-la integralmente vários remédios específicos como bálsamos mesmo o azeite vários cordiais constavam as receitas sugeridas nesses verdadeiros tratados de medicina sete cientistas ao incluir por exemplo a triaga magna entre os itens necessários para preparar a mesinha contra eles e pela Mendes nos sugere que mesmo se tratando de um produto de botica não deveria ser demasiado difícil encontrá-lo e mais que o recurso a botica não somente era importante como imprescindível para sanar muitas intercorrências se uso da qualidade dos medicamentos vendidos talvez por se ocupar do cargo de comissário do cirurgião e conhecer os problemas das boticas do Brasil o cirurgião luso indica lugares em que se poderiam comprar os ingredientes necessários lugares que teriam ingredientes de qualidade e oferece aos seus leitores uma lista dos simples e compostos que deveriam compor uma medicina uma botica doméstica então a farmacinha que cada um deveria ter em casa considerando que o papel do médico era ao fim e ao cabo de manter o estado de equilíbrio entre as esferas que constituíam o ser humano intervindo tão somente quando a natureza se mostrava sem os meios de se restabelecer sozinha a interseção medicamentosa deveria ser bem guiada e precisa Gomes Ferreira é firme ao dizer que não se vence inimigos fortes com armas fracas o que em outras palavras retrata que para atingir a cura todos os remédios conhecidos experimentados e de boas propriedades seriam válidos os descretos as plantas e outros ingredientes que também eram partilhados pelos curandeiros e práticos receberam nova roupagem pela pena dos doutores e passaram a compor o repertório de armas fortes no caso de haver dúvidas porém quanto a maneira mais acertada de proceder como ocorreu em uma controvérsia entre Ferreira e um outro especialista sobre como tratar o fêmur fraturado de um escravo diz o cirurgião das minas e o cito éramos obrigados a curar as doenças conforme a região e o clima aonde nos achássemos a razão nos ditasse e a experiência nos ensinasse porque os autores quando escreveram estavam em outras terras muito remotas e de diferente clima e não tinham notícia deste repete-se então o dever dos médicos e dos cirurgiões em aliar a sua bagagem de formação e considerar as especificidades do Brasil quando da escolha de seus métodos de interseção nos corpos e nas doenças para benefício dos enfermos e o sucesso na carreira médica na prática deste modo as possibilidades de tratamento e as concepções sobre a maneira mais acertada de entender e agir sobre os corpos amalgamavam o saber adivindo da tradição médica disseminada em Portugal e as condições e circunstâncias de clima doenças ingredientes possíveis ao sul do Equador não somente uma adaptação forçada pelos altos custos dos produtos conhecidos ou da impossibilidade de obtê-los à distância mas um aprendizado e o escrotínio completo da potencialidade de tratar os doentes com novos e outros recursos precisou ser feita pelos que objetivavam de fato tratar dos achacs que não cessavam de manifestar-se entre os homens e mulheres das gerais é nesse ambiente que os cirurgiões conhecedores das referências especializadas e dos costumes e recursos locais e como queriam deixar claro não eram curandeiros mas licenciados das artes de curar experimentaram e propuseram meios que se mostrassem eficazes ao olhar para os corpos adoentados descritos por essas cirurgiões aos tratamentos propostos e aos remédios por eles desenvolvidos replicados e administrados somos apresentados é claro as doenças a relação feita entre doente e doença e aos tipos de recursos para tratá-los nós temos indícios sobre os caminhos percorridos pela ciência médica no Brasil entendemos os limites dos doutos e a aplicação de teorias correntes conhecemos a flora e sua potencialidade curativa mas sobretudo passamos a ter acesso a uma fresta privilegiada para observar as dinâmicas sociais então vigentes as particularidades no estabelecimento de um braço oficial da medicina são ressaltadas ainda que como indicado toda uma legislação vigorasse para coibir a atuação de não médicos no atendimento aos corpos diante da obtenção de todas as licenças para a publicação desses três livros de um lado e da série de processos contra outros praticantes das artes de curar os que iniciaram a minha fala de outro nós somos impelidos a crer que o poder régio preferia ter seus súditos acudidos por cirurgiões licenciados que por homens e mulheres tidos por incautos e supersticiosos se tentássemos determinar em linhas gerais e por fim quais foram os ingredientes que combinados proporcionaram a criação de uma terapêutica regulamentada própria para a colônia lusa nas américas em geral mas para as minas em particular identificada nesses três tratados brevemente apresentados nós chegaríamos a uma medicina cujos profissionais procuraram de toda forma se distanciar e se diferenciar do curandeirismo que deu outro sentido a diversas medidas adequando-as à prática acadêmica que valorizou a experiência para elencar seus melhores exemplares que agregou conhecimentos das mais diversas perspectivas sobre a arte de curar e que em última instância conjugou o toque da terra ao olhar do especializado formado no velho mundo para obrar suas curas de forma satisfatória uma forma particular individualizada de se pensar as doenças os doentes e as possibilidades de curá-lo eu encerro aqui a minha fala emprestando como eu também fiz no meu livro as últimas palavras de Ferreira no erário mineral que são as seguintes se não agradar os leitores aqui os ouvintes por mais claro para uns ou por menos para outros não é porque me faltasse vontade de contentar a todos pois o mais claro é para que todos entendam o que lerem ouvirem e se aproveitem e o menos é por duas razões a primeira porque o entendimento é curto para tamanha empresa a segunda porque o tempo não deu mais lugar e eu já me estendi bastante e se ainda assim houverem desafeiçoados podem pegar na pena para me comunicar os apurados partes de seu entendimento e ficarei satisfeita obrigado já estamos então nessa fase aqui dos partos do entendimento então vamos ver quem tem alguma pergunta comentário Maria Alice só um instantinho chegar o microfone se identifica bom dia a todos meu nome é Maria Alice sou do instituto de biociências da USP queria te agradecer Carolina pela exposição e seu trabalho tão bonito eu tenho duas perguntas de quem não conhece história da medicina eu trabalho com história da biologia só conheço a história da medicina na diagonal então eu tenho eu queria primeiro é uma curiosidade metodológica quando você mencionou antes de iniciar a leitura do texto que você chegou no terceiro autor adiante na sua pesquisa a hora que viu que ele estava sendo referido nos dois primeiros autores que você selecionou então eu queria que você contasse um pouco como é que foi isso por que que você só chegou a dois por que que esse terceiro não apareceu no teu projeto inicial enfim contar o percurso mesmo da 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 delimitação aí do teu campo de estudo e a segunda questão também não sei se você é é por conta daquele slide inicial que você fez uma linha do tempo né das normativas em Portugal então eu queria saber se em algum momento você estabeleceu uma relação com a reforma da universidade de Coimbra em 1772 ali e se nessa reforma essa questão da da dualidade aí cirurgião e médico como é que foi contemplado porque eu não conheço mesmo obrigado eu agradeço as questões na verdade no no meu estudo de maior fôlego no livro eu tratava os três cirurgiões com em conjunto com outros cirurgiões e médicos que escreveram no ou sobre o Brasil ou que teriam sido referendados por esses médicos e cirurgiões mas para essa apresentação a minha primeira ideia tinha sido falar dos dois cirurgiões um das primeiras décadas do século XVIII e um jamais no final que ainda não contempla as reformas da universidade ou as pombalinas mas que já estaria se encaminhando para o que a gente entende por uma medicina mais ilustrada que demora a chegar em Portugal então assim tentando comparar esses dois momentos no livro eu já tratava do João Cardoso de Miranda e a princípio como o meu recorte para essa apresentação era muito pautado em quem esteve nas minas eu havia excluído porque ele vai me indicar bem especificamente na Bahia mas com a recorrência de citações a ele nos dois autores eu achei que ficaria complicado dizer que porque ele não se radicou nas minas que ele não deveria ser contemplado já que grande parte das receitas que ele vai propor e dos tratamentos nos outros capítulos são contemplando doenças que também haveria nas minas especialmente o escorbuto então por isso ele voltou as preocupações para essa apresentação em relação às reformas da universidade são os textos mais posteriores que já são no comecinho do século XX também com a Academia das Ciências que acabam recebendo uma outra roupagem a Academia das Ciências de Lisboa as memórias que começam a ser lidas e depois publicadas que vão mostrar uma atualização da medicina e uma conversa maior com os outros outras referências que já eram correntes nos centros de formação de Montpellier de Edimburgo mas como o Luiz Verney e o Antônio Ribeiro Sanches por exemplo que são dois dois atores muito críticos à medicina que era praticada antes em Portugal antes das reformas dizendo que os jesuítas eles acabaram com o ensino médico que era tem até uma passagem que é muito interessante que eles dizem que o cirurgião antes das reformas de Coimbra eles aprendiam a cirurgia com carneiro esfolado então assim que eles não porque os jesuítas não não permitiam o estudo nos corpos então que toda a prática que era aprendida era com carneiro e aí esses cirurgiões depois tinham que intervir em corpos humanos e que era um absurdo enfim o ensino pré-reforma é muito criticado por esse grupo como o Ribeiro Sanches e o Verney mas não aparece essa tensão não aparece antes me parece que todos eles compartilhavam em grande medida ainda essa medicina hipocrático-galênica com poucas poucas intervenções até o comecinho do século XIX da hiatroquímica enfim e de outros outros recursos o que é curioso é que nas minhas pesquisas de pós-doutorado agora eu estudo justamente a medicina feita pelos jesuítas eles desenvolvem coleções de receita médico-farmacêuticas eles são os grandes responsáveis pela curadoria de boticas não só no Brasil mas como em outros lugares do Império Português e nas coleções de receitas já da segunda metade do século XVIII aparecem elementos químicos na formulação então o que contradiz um pouco que é o que eu pretendo uma das coisas que eu pretendo investigar agora é essa mistura de referências que vão acontecendo nas mais diversas então me parece que mesmo que tenham algum conhecimento universitário mesclam muito com com outras coisas que ouve dizer ou de outros manuais e isso vai dando uma cara diferente que é particular daqui do Brasil e que só vai mesmo ter um ímpeto de mudança do meu ponto de vista após a institucionalização da clínica e sobretudo com a faculdade de medicina só já mais avançada no século XIX a Rita tem Oi eu sou a Rita Couto eu sou a historiadora eu sei quase nada desse período meu período é mais Brasil século XX uma dúvida que surgiu a partir da história do tratar o escorbuto com o limão e o sal você estava falando dessa tensão entre o cirurgião e o médico e a apropriação do saber popular porque se eles têm que lidar com uma nova realidade como é que eles lidaram com essa nova realidade porque se há uma perseguição a pessoa que não é formada entre aspas mas pelo jeito eles estavam utilizando ervas e uma série de coisas como é que acontecia qual a relação você tem alguma noção da relação desses médicos com esse saber popular porque me parece que há uma apropriação sim do que as pessoas utilizavam no seu cotidiano que já é outra tensão é outra briga será que você poderia falar a respeito? na verdade a relação ela é conflituosa na medida em que eles disputavam também pelo atendimento esse atendimento era muitas vezes pago então o cirurgião barbeiro ele concorria com o curandeiro negro forro que aplicava sangrias enfim tem um quadro muito famoso do Debré já no século XIX que são dos barbeiros sangradores com as sanguessugas enfim e isso era muito comum o que me parece a historiografia respalda essa impressão é que esses saberes populares eles são incorporados e ressignificados pelos agentes oficiais então assim algumas práticas que eram indígenas eram muito criticadas se fossem praticadas pelos indígenas porque aí teria um um tom xamânico ou alguma coisa assim um tom mágico mas se apropriadas pelos pelos agentes oficiais e ressignificadas elas poderiam ser normalmente utilizadas então isso vai acontecer essa a farmacopéia indígena é muito utilizada pelos jesuítas eles aprendem com os indígenas só que tomam para si esses conhecimentos e ressignificam e tirando essa carga mágica essa carga supersticiosa enfim como eles eles mesmos definiam tudo bem utilizar então na verdade o que se vê no período colonial é um aprendizado só que é um aprendizado que a gente vê nas entrelinhas porque eles não dizem que aprendem com os índios e com os africanos muitas das técnicas e formas de manejo dos ingredientes vem dessas tradições mas que só passam a ser validadas com a chancela do oficial da regra então há uma tensão eles disputam quem é que realmente entende dos corpos e essa tensão se resolve pelo menos nos documentos oficiais nos manuais nos tratados e na legislação quando são utilizados por esses agentes que teriam uma chancela real a licença então sim é um estudo muito possível é esse levantamento dos ingredientes que são brasileiros dos que não são e ver de onde eles vinham como eles foram usados nas receitas enfim e no caso da vitamina C por exemplo ela não tinha sido isolada ainda no período colonial mas é muito interessante ver como mesmo sem essa síntese que a ciência faz sobre uso de vitamina C para o tratamento o escorbuto como uma deficiência na vitamina C eles já eles haviam identificado que a laranja e o limão sem saber que eles tinham essa vitamina seria útil então é nesse nesse movimento eu falei rapidamente disso porque a gente tem que talvez evitar a tentação que é essa comparação que muitas vezes é anacrônica do que a gente sabe para o que eles sabiam ao mesmo tempo que não pode ficar só no o que eles sabiam pelo que eles sabiam então eu tento olhar rapidamente essas 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 aproximações possíveis e acho que é interessante para a gente entender o uso dos ingredientes o professor Henrique Carneiro aqui da USP por exemplo trabalha com muita propriedade esse assunto sobre as práticas xamânicas e as bebidas enfim nos rituais e é um estudo que auxilia a pensar os limites da apropriação eu tenho duas perguntas também uma está relacionada com isso que você falou então já vou aproveitar apesar do possível anacronismo você chegou a investigar se essas receitas para a ilicipela tem algum alguma correspondência porque a ilicipela hoje pode aplicar antibiótico mas nessas ervas etc pode ter antibiótico natural então se alguma dessas receitas de ilicipela tem relevância talvez ainda hoje e a outra pergunta é se você chegou a fazer uma comparação entre Portugal e Espanha porque essa farmacopéia é europeia mas então imagino que tenha muitas coisas em comum mas a pergunta é mais dirigida para a América será que um desses cirurgiões ou médicos imbuídos desses ensinamentos do império espanhol nas colônias da Espanha teria o mesmo tratamento que esses que no caso de Portugal vinham para o Brasil no caso da ilicipela hoje se trata com penicilina inclusive e eu não fui investigar se essas plantas tinham um potencial antibiótico mas o que me parece é que eles tratavam muito mais quando você usa aguardente para uma infecção a ideia é desinfecção o processo infeccioso talvez tivesse uma algum resultado uma ação mas eu não fiz esse exercício eu tento não eu fico curiosa mas às vezes eu me furto de fazer esse exercício que é muito interessante e há grupos de história da ciência que fazem justamente a validação para entender de onde porque é que esses remédios tinham credibilidade e num momento que essas causas não eram isoladas mas eu não fiz eu só fui procurar como se trata a ilicipela hoje mas não não fiz essa aproximação provavelmente vou fazer depois daqui em relação às farmacopéias Portugal só vai estabelecer uma farmacopéia geral do reino já depois na segunda metade do século XVIII o que é tardio em relação ao que se vê na França o que se vê mesmo na Espanha como havia um controle mais rigoroso de médicos cirurgiões e mesmo enfim de outras pessoas para estar no Brasil especialmente nas Minas Gerais até o início do século XIX eu acho difícil que tenha um intercâmbio desses cirurgiões na América Espanhola por exemplo a gente vai ter universidades desde muito cedo então um outro tipo de conhecimento é produzido lá nós ficamos muito devedores dos poucos médicos que vem para o Brasil e esses médicos muitas vezes são formados na Universidade de Coimbra que tem todas as críticas que a gente já falou e que tem menos mecanismos de identificação então eu acho que há pouco intercâmbio nesse momento ele pode passar a acontecer depois mas não tem muitos médicos quem vem para cá relacionado à América Espanhola são os jesuítas que compartilham enfim tem até outras coleções de receitas que não são farmacopéias mas que são amontoados de receitas nas missões na Bacia da Prata enfim lá tem alguma coisa sobre isso tem uma professora da Unicinos que estuda aliás só esses livros de receitas dos jesuítas na América Espanhola mas de conhecimento especializado como a gente vai ver lá aqui não tem nos primeiros séculos tempo para mais uma pergunta se alguém tiver então agradeço novamente Ana Carolina muito obrigado obrigado agradeço